Então, iniciando esse nosso encontro, essa nossa noite, nós podemos ir colocando aqui presente, em comunhão com os outros, as nossas intenções, trazendo presente a realidade do nosso país, a realidade mundial. E em sintonia também pedindo por paz, por serenidade nas decisões que estão sendo tomadas, e também que nós tenhamos a coragem, a profecia, como pessoas conscientes que somos, de nos colocar também nesse lugar. Então, mesmo com os microfones fechados, nós podemos rezar juntos a oração que nos une, a oração que foi ensinada pelo próprio Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que nós tenhamos um bom encontro. Amém, obrigado, irmão. Jung, a palavra é sua, então... Deixa eu primeiro me apresentar, né? Meu nome é Jung, eu nasci com outro nome, meu nome era Sang-jang-mo. Sang-jang-mo. Aí quando a gente foi para o Brasil, estava preparado para o Brasil, fez documento para o passaporte, aí você pega o sobrenome, que é o primeiro nome na Ásia, vai para o fim, pega o song, Sang-jang-mo, escreve em inglês, e quando chega no Brasil, você lê em português. Então, Sang-jang-mo virou Jung-mo-sung, isso me dá um problema de identidade, eu não sei quem eu sou. Hugo está estudando, preparando a discussão do conceito de identidade, tem um dos problemas, identidade de quem o nome mudou, e assim, como o pessoal não conseguiu ler, entender, escrever, falar, Sang-jang-mo, então o pessoal queria dar um nome em português. Aí na Coreia, católico, eu era católico, a gente ganha um nome de santo, quando se batiza. Então, eles dizem, não, eu já tenho um nome de português, meu nome é Patrício. Então, aí do Sang-jang-mo, eu virei Patrício. Só que no meu documento era Jung-mo-sung, então as pessoas perguntam da escola, assim, quem é o Jung? Ah, eu falo, pessoal, me chamou de Patrício, que facilita. Tá bom. Depois, eu resolvi tirar esse nome do Patrício, só fica Jung, aí o pessoal acha que eu tenho um cara de alemão e me chama de Jung. Então, gente, eu tenho um cara de alemão, mas eu sou coreano. Aí fiz uma campanha para unificar meu nome. Não sou nem Patrício, nem Jung, eu sou Jung. Aí, quando encontro coreanos, me chamam de Chaum-mo. Então, vamos lá. Eu sou professor de teologia e ciência da religião, eu sou católico. Eu fui, em um tempo, seminarista, aqui de Acesse São Paulo, com Dom Paulo. Saí, quando eu estava no terceiro ano, porque descobri que eu queria ser teólogo e não ser padre. São duas coisas diferentes. Aí fiz mestrado em teologia moral, na Assunção, discutindo dívida externa e teologia. O título, depois virou o meu primeiro livro, chama A Idolatria do Capital e a Morte dos Pobres. Depois, eu fiz doutorado em ciência da religião, no Metodista, discutindo teologia e economia, na teologia e libertação e a questão do capitalismo. Então, um pouco assim, há quase 30 anos... Meu primeiro livro foi em 1928. Então, dá 35 anos, quase. Nossa, ficou meu verbo. Já estou ficando, já estou aperfeiçoando a velhice. E trabalho com a teologia e economia e também com a questão da educação. E trabalho essa relação... Entrou o microfone aí ou... Bom, trabalho com a relação entre teologia barra Deus, por um lado, economia e educação. Então, tem alguns textos, livros de educação e religião, solidariedade e tal. É um pouco isso. O tema que eu vou trabalhar com vocês é teologia e economia. Tudo bem? É o que o Hugo me pediu, né? E, normalmente, as pessoas me conhecem por essa discussão de teologia e economia. E aí, é um tema muito esquisito, no sentido de que, normalmente, quem estuda teologia... Se teologia é uma coisa, a economia é outra. São duas coisas separadas. E o pessoal pergunta, mas o que tem a ver? Meu Deus com o dinheiro. O pessoal que lida, trabalha com comunidade de base, transvertação, coisas do tipo, tem uma relação de não, porque o capitalismo é um mal, etc. É a questão da economia. Mas como é que se articula a relação entre teologia e economia? Também não é muito complicado, fácil. Normalmente, o pessoal usa, faz uma crítica ética da economia. Isso é injusto, não está certo. Mas não entra nas questões teológicas. Eu queria começar um pouco... O que é teologia? A relação entre teologia e economia. O que é teologia? O que teologia tem a ver com economia? Depois, tentar ver um pouco algumas questões mais estruturais do que está acontecendo no mundo de hoje. As grandes mudanças de 1980 para cá, o mundo está mudando muito. Mas já faz 50 anos, 40 anos. Não, olha. Grandes transformações levam 50, 100 anos. Então, a gente está no meio dessa confusão. Tudo bem? E nessa confusão é que dá problema de emprego, da economia está mudando. A gente não entende. E nessa confusão é que a gente tem o Brasil rachado entre essa eleição. Não dá para discutir teologia, no dia de hoje, sem falar da eleição. E essa confusão é que dá uma briga religiosa. O fato do Lula ter que fazer uma carta para os evangélicos. Ele não queria, mas tem que fazer. Pronto. E essa discussão está acontecendo. O pessoal católico invadindo na igreja, na missa, para bater no padre. Isto é impensável. Quem não gostava do padre não ia na igreja. Quando ia na missa, o padre fala bobagem ou fala coisa que ele não gosta. A pessoa levanta e sai para protestar. Agora, o padre, o leigo, entra na igreja, subindo ao altar para bater no padre. O mundo está muito esquisito. Ah, não, aqui é um maluco. Não, não é um maluco. O que está pipocando em bó, esses lugares. Isso é um problema cultural. Então, esse aqui. É na confusão dessas mudanças que a gente está aparecendo. Então, eu queria apresentar um pouco isso. Se não der, por exemplo, aí eu tenho que fazer coisa muito rápida. Então, muitas vezes, eu não entendi muito bem. Então, o objetivo não é tanto de você ter detalhes na minha apresentação, mas ter uma visão, mais um exemplo, para poder ter um tipo de janela para olhar. Tudo bem? Gente, eu preciso que mais gente coloque vídeo. Eu preciso... Não sei falar com máquina. Tudo bem? Então, eu... Porque eu preciso saber se vocês estão reagindo ou não. Porque eu preciso de um feedback. Se eu estou falando e todo mundo com cara de que não está entendendo nada, eu ajeito, mudo. Agora, se eu não vejo nada, vocês reagindo, como que eu vou saber? Porque a gente tem que corrigir rápido. Porque tem, no máximo, duas horas. Se fizer, você não entender nada, não gostando. Lá para faltando 15 minutos. Estão gostando? Não. Aí não dá mais para arrumar. Então, tá? A gente precisa do feedback. Tudo bem? Então, tá ótimo. Eu vou agora, então, compartilhar. E eu vou um pouco com a apresentação. Então, eu vou tentar fazer em 40 minutos, não mais do que isto, porque também estou muito cansado. Então, já, depois de um certo tempo, eu vou falar bobagem. E eu tive AVC quatro anos e pouco atrás e eu tive problema da linguagem. Então, quando eu fico cansado, a ideia que eu penso não aparece na língua. A palavra sai errado. Então, fica um negócio esquisito. Eu quero encontrar a palavra e a palavra não vem. Então, já antecipando, se falar bobagem, uma heresia ou uma bobagem, isso é problema da AVC, tá? Não é que eu sou uma pessoa ruim. Vamos lá. Foi aí? Tá. É isso. Tá ótimo. Vamos lá. Vou botar isso pra cá. Pô, se não é. Então, tá. Teologia e economia. Primeiro. Conceitos e relações entre teologia e economia. Primeiro, uma opção, o pessoal diz, não, teologia não tem nada com economia. Teologia, religião, trata de coisas espirituais ou com a questão da salvação da alma. E a economia tem a ver com questões corporais, materiais, etc. Então, não tem a ver com teologia. O outro diz, não, teologia tem a ver com economia, porque teologia tem a ver com Deus. E a economia ou a questão da fome tem a ver. Ou ganhar dinheiro tem a ver. E como é que se relaciona? Na faculdade de teologia, discute questão de economia? Não. Na faculdade de economia, discute teologia? Não. Como é que, então, você junta isso? Ah, na nossa pastoral faz. E como é que vocês fazem o pastoral? A gente convida um professor de economia pra falar como é que tá na área de conjuntura. Tá bom. E o que isso tem a ver com teologia? Ah, eu não sei. O que isso tem a ver com Deus? Com a Bíblia? Não sei. Ah, não. A gente chama aí um biblista, aí ele fala que Bíblia falou, Deus falou que ele tinha ajudado a lutar pelos pobres e tal, e que o capitalismo é mal. E como é que funciona isso? Ah, não sei. Então, nós temos essa confusão ou dificuldade de lidar com esses três, dois termos. Teologia, economia, com suas relações. Eu queria apresentar isso. E a partir do quê? Essa é uma coisa muito importante. Principalmente quando a gente conversa com pessoas que não têm muita afinidade com esse misturado teologia com economia, não é bom começar com Marx, com economista, ou com algum teólogo, ou com filósofo. Porque isso não leva, não dá diálogo. A gente tem que começar com o quê? Com a Bíblia. E começar com teologia. Teologia estuda sobre Deus. E aí nós temos duas visões diferentes sobre o que é teologia. teologia. Um, normalmente a gente aprende no mundo ocidental, de que teologia é o estudo sobre Deus. Teós, Deus. Logia, logos, razão. Estudo sistemático. Então tá, o que é teologia? É uma análise da essência de Deus. Quem é Deus? O que Deus é? Quais são as características de Deus? Vocês lembram? Vocês não, desculpem. Os mais velhos, acima de 60, ou de 50 quase, quando eu fazia catecismo, com caderninho, tinha assim, quem é Deus é? Deus é o Espírito perfeitíssimo, Criador, Céu e da Terra. Quais são as características de Deus? Deus é onisciente, onipotente, e oni alguma coisa que eu não lembro mais. O que é isso? Era a ideia da essência. Eu sei qual é a essência de Deus. Quem faz isso é o filósofo, a filosofia, depois entrou na teologia, nessa discussão. Só que quando olha na Bíblia, a gente não tem isso. Não tem nenhuma discussão sobre quais são as características de Deus na Bíblia. Porque a Bíblia não discute quem é Deus é. Diz o seguinte, Deus se revelou, e Deus da Bíblia é diferente do ídolo. Então, você precisa, o pessoal acredita, pensa que é Deus, mas isso não é Deus verdadeiro. Então, a Bíblia vai dizer, isto não é de Deus. Isso é idolatria. Esse é um tema importante da Bíblia. Que a teologia da libertação recupera essa discussão. Então, falar nisso, Então, como é que aparece na Bíblia a apresentação sobre quem é Deus? Deus, a ideia de Deus existe antes da Bíblia. A Bíblia, se a gente pegasse um certo conservadorismo, Israel começa 1.200 antes de Cristo. O que significa 3.200 anos atrás. Ora, a humanidade, com a cultura, já com a religião mais organizada, etc., com símbolos, etc., tem mais de 60 mil anos, humanidade. Então, de 60 mil antes de Cristo, até chegar na Bíblia, Por 48 mil anos, o povo conhecia, falava de Deus, não pensava de deuses, mas não tinha ideia de quem é o Deus Bíblia. Eu quero chamar a atenção a isso para dizer assim, não é a Bíblia que inventa a ideia de Deus, ou que diz Deus aparece. Todo mundo conhece e acredita em Deus. O que tem de novo na Bíblia é que aparece um Deus diferente. Não é a Bíblia que inventa a ideia de Deus. Daí que essa discussão, o Deus de Israel diferente do Deus de outras religiões. Nesse processo, a gente vai pegar os 10 mandamentos. Eu gosto de coisas bem conservadoras. Começar com 10 mandamentos. E os 10 mandamentos dizem assim, o primeiro mandamento dizem assim, eu sou o Senhor, ou eu sou Javé, é o nome, ele dá o nome, eu sou Javé. Como tem o Deus A, B, Deus Baal, Deus isso, Deus do Faraó. Esse é o nome. E aí diz, quem sou eu? Eu sou o teu Deus que tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Então, aqui é o tema da idolatria. Deus verdadeiro e Deus não ou falso. E o que caracteriza esse Deus é que tirou da escravidão. A primeira coisa importante, a primeira vez que aparece quem é Deus é. Isso no Êxodo 3, quando o Javé se apresenta a Moisés, antes do 10 mandamento, é esse tema. Eu sou Javé e eu vi o sofrimento do meu povo. Quem é esse meu povo? Escravo. Uma coisa importante, escravo não é gente. se escravo não é gente, não é gente porque é coisa, não é povo. Não existe povo de escravo. Tem o povo de Faraó, do Egito, o povo da Cananéia. Então, aparece um Deus esquisito dizendo, o meu povo é feito de escravos. e eu vou libertar porque meu povo não tem direito, não merece o que todos foram feitos para viver na liberdade. Deu para entender? Esse é o tema central da teologia de libertação. Mas não precisa ser teologia de libertação. Esse é o tema fundamental da Bíblia. Nesse processo, no Evangelho de João, diz assim, sobre a questão de Deus, teologia, São João diz assim no Evangelho, Deus nunca foi visto por alguém. Ninguém viu Deus. Ah, não, o teólogo sabe que é Deus. Não, meu. O teólogo que diz que sabe quais são as características de Deus é mentiroso. Porque o teólogo pensa que ele conhece as essências sobre Deus. e a Bíblia diz que ninguém viu Deus. Ah, mas o profeta, o tal, alguém místico que Deus falou, mentira. Só filho, verbo, Deus, é que conheceu e revela. Tá, não, mas, olha, o catecismo disse que Deus é onisciente, onipotente e tal. Jesus falou alguma vez isso? Eu sou fundamentalista. Jesus falou isso? Não, então isso é mentira. Jesus revela as características da essência de Deus nenhuma vez. Jesus falou qual era a vontade de Deus em relação ao povo. Mas não disse quem é Deus. Deu pra entender? E uma coisa importante, ah, mas a revelação de Deus é isso. quem quiser discutir a revelação, é muito importante, tá? Vem no cartas hebreus, epístolas hebreus, no comecinho, diz assim, desde os tempos antigos, Deus se revela aos patriarcas, mas no momento devido, Deus se revela por Jesus, pela vida de Jesus. Não é isso? que revela a substância, quem é Deus é. Ah, então tá, revelação de quem é Deus é a Bíblia. Não, não tá na Bíblia. A revelação de Deus não tá na Bíblia. Como é que é? Deus não, Bíblia não é a revelação de Deus. A revelação de Deus é a vida de Jesus. segundo a Bíblia. Segundo epístolas hebreu, pega o João hebreu, ninguém viu Deus, a não ser Jesus, que revela o que Deus é, ou como Deus é. E como é que a gente vê isto? Não no livro, na vida de Jesus. Deu pra pegar? Mas tá aí, como é que a gente vai saber a vida de Jesus? Ah, você vai ver a vida de Jesus pela Bíblia. A Bíblia é o caminho pra entender a revelação de Deus. Deu pra lá? E o que que a Bíblia tá discutindo sobre a revelação? Tá dizendo o seguinte, que Deus é Deus da vida. Vocês que estão vendo todo o texto, né? Aparece aqui, tá? Porque eu tô comendo o negócio aqui que mistura um monte de coisa e tal. Ô, João, eu ia perguntar isso, você já começou a passar o slide? Eu tô passando, você não tá chegando? Não, só o título ainda. Ué? Caramba. Aqui tá no título ainda, não passou ainda não. Isso, agora passou. Agora passou. Ah, então eu vou fazer desse jeito. Assim, chegou aí já? Chegou. Sim, agora sim. Então eu vou manter, eu tava pensando em fazer a presença inteira, mas tudo bem. E vocês veem esse lateral também ou não? Também. É, o que é chato, que aí tira um, a surpresa. Vamos lá. Então tá, Deus da vida. Então, nós vamos apresentar o Deus que liberta da escravidão. Não? Por quê? Porque Deus é da vida e não da morte. E onde é que aparece isso? No Gênesis. Tá? E onde é que aparece? No capítulo 2. Adão e Eva. Eu gosto de 10 mandamentos, eu gosto do Adão e Eva, sou velho, conservador. No Gênesis, capítulo 2, diz assim, em Deus, e o formou, o Senhor Deus, o homem, essa é uma tradução que eu peguei, que não é muito, não facilita, mas é, Deus formou o homem do pó, ótimo, corpo, e fez o quê? Pois alma, não, soprou em suas narinas o fôlego da vida, o sopro da vida. E o resultado, não é a soma do homem, da alma e espírito, mas é o homem que foi feito ser vivente. Ah, não, mas eu aprendi que o ser humano é feito de alma e corpo, e quem morre, a alma vai para o céu ou para o inferno e o corpo fica por aqui. Não, isso é a invenção de Platão. Nossa fé não é em Platão. É na Bíblia. E a Bíblia diz o quê? Que quando Deus criou, ou, na verdade, está falando de antropologia, que é um ser humano, é um ser corporal vivido por sopro. Portanto, a vida é o dom mais importante que Deus nos dá. Porque a natureza entra com a materialidade do corpo. E o sopro da vida é de Deus. Deu para entender? Portanto, a grande questão da Bíblia não é salvar a alma do corpo, mas é salvar a vida contra a morte. estão acompanhando? Aí vem, eu sempre gosto de brincar, dizer o seguinte, Deus é inteligente, depois que dá vida para o ser humano, o que precisa fazer? Vida, ser vivente que não come, não vai viver muito tempo. e naquela época não tinha mercadoria ainda, não tinha supermercado. Está começando a história. Então, Deus cria um jardim, um sítiozinho com árvores agradáveis à vista. Para Deus, não é só estômago, a beleza de ver o mundo, a natureza. Mas se não comer, também não resolve. Então, não adianta ter árvore bonita se não for boa comida. E no meio tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que eu quero chamar aqui? Isso é discussão de Deus e economia. onde é que entra a economia? O problema da produção e reprodução da vida. O papel da economia é discutir a produção e reprodução das questões materiais necessárias para a vida humana. Ah, e a questão teológica? Ah, é o discernimento do que é o bem e o mal, como lidar com o bem e o mal em termos de comida e produção. porque você pode ter diversas formas de produzir economia e de repartir diferente. Então, por exemplo, na época quando vem a Bíblia, começa, antes você tinha o quê? Tinha religião, o rei dominava, você tinha o exército, o povo, campanês e escravo. e sacerdotes que trabalham em função do farol dos reis. E Deus disse que esses bons, o rei, a nobreza, tem direito de ser servido pelo povo campanês e pelos escravos. A vida boa fica na mão de cima e o trabalho duro fica para debaixo. por que Deus fez assim? Aí, a Bíblia dizia, não, isso é errado. Não foi isso que Deus fez. Deu para entender essa relação entre teologia e a questão da economia? Nesse processo, gente, quem tiver problema de compreender essas coisas, tá? Levanta a mão ou, não sei o que dá para fazer, dá para fazer para o cachate ou faz alguma pergunta, grita, tá bem? a gente tem que continuar. Então, o importante é a questão da vida. E quando, e tá, aí está no Evangelho, está no Gênesis, no Êxodo, aí de novo, pega a coisa do Antigo Testamento e a coisa do Novo Testamento. Isso é muito importante quando a gente trabalha com pessoas de igreja. E onde é que encontrar isso? Por exemplo, no Evangelho de João, mas você encontra outros Evangelhos, eu vim para que estou sem a vida, João 10, 10, 10. Ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará as pastagens. Seu caminho, se chegou a mão. Mas no meio tem ladrão que veio para roubar. Então, o que que o Jesus está dizendo? Gente, a vida não é feita só de coisa bonita. o plano de Deus era bonito, mas tem gente metida no meio querendo quebrar. Por quê? Porque em vez de todos participarem no trabalho e na partida, partida e aceitar, usufruir do trabalho, tem uma pessoa que cria um sistema, vocês trabalham e outros tomam. Não roubarás. Isso é um dos dez mandamentos. É isso. Se o ladrão que vem mata e destrói. Só que o cara que mata e destrói justifica, né? Que esse é o problema de hoje. Todo mundo diz que faz bem. Ninguém diz que faz mal. Ninguém rouba nada. Ninguém faz um governo para minoria. Todos não é para todos. Só que na prática não é. Então, esses são mentirosos. Aí diz, qual é o objetivo, missão dele? Eu vim para levar a vida à alma? Não. Para que tenha a vida e a vida com abundância. E por que o tema da abundância é importante? Porque vida, a repressão da vida tem a ver com comida, bebida, casa, saúde. Deu para entender? Aquilo que é necessário. Quando você, não, eu vim para que tenha a vida, a vida eterna, aí, de repente, não tem nada com vida real. se inventa a ideia de que existe uma alma imortal e no céu que resolve esse problema. Porque Jesus diz, não. Porque essa palavra da abundância mostra que ele não está falando de vida eterna. Está falando de vida real. O que acontece? Por que que isso é difícil acontecer e entender isso? Tudo bem? E aí, eu queria colocar aqui um pouco rapidamente a história da humanidade. Dois mil, dez mil anos em cinco minutos. Gente, uma coisa, Carlos Alberto, quem é? Eu não vejo, só tem um nome aqui. Alguém que tem de câmera em vídeo, tem vídeo, fala alguma coisa para aparecer aqui dentro. na lista aqui, na minha lista aqui da coisa não aparece. Eu só vejo o Antônio e o Hugo. Quem falou? Só deu oi para você perceber. Quem é? Eu sou o Reis. Ah, não, eu quero que alguém que tem câmera que fale, aí me aparece. Oi. Isso, agora, isso, Luiz, isso, agora tem três pessoas, eu preciso ver. ótimo, então lá, obrigado. Rapidinho, eu vou tocando para a gente poder, eu estou fazendo muito longo, então, primeiro, a gente fala um pouco sobre Deus e a Bíblia, para vocês localizarem, agora para você entender alguma coisa de economia. Tem gente que estudou, tem gente que nunca estudou, então, eu vou falar básico para todo mundo poder colocar. então, em termos de história, nós temos três grandes revoluções tecnológicas. A primeira acontece mais ou menos nove ou dez mil anos antes de Cristo. Então, lembra que eu falei, 60 mil anos atrás já tinha cultura, ou já tinha símbolos religiosos, etc., por 50 mil anos a pessoa vive de coleta, caça e pegar frutas e rás, mandioca, não é agricultura. Indígena brasileira, brasileira, não fez civilização, não fez cidades, porque eles não tiveram revolução agrícola. Os astecas, incas, sim. Qual é a diferença? É que, quando você consegue frutas ou mata um animal, você não pode guardar por muito tempo, porque naquela época não tinha freezer ainda. Comeu, caçou, em dois, três dias dança. No máximo, dez, quinze dias. A não ser que fosse um esquimão. Aí tem freezer natural. Quando é que tem uma grande evolução? Quando tem não acumulação de verduras, frutas ou carnes, mas de grãos. Grãos, você pega um, isso leva muito tempo para você descobrir isso, inventar isso. Pega um grão, faz uma semente, sai espinha, espiga, um espigo de milho, um espigo, um espigo que tem, no comecinho tinha três, quatro grãos, aperfeiçoou e passa a ter cinquenta. Então, um semente vira cinquenta. E grão demora para estragar. Então, você ajunta. Então, três lugares que isso vem em revolução agrícola. na América, com milho, arroz na Ásia e trigo no Egito e no Mediterrâneo. Daí que aparece a história dos hebreus que vão para Egito trabalhar de escravos, não é isso? E porque lá tinha acumulado grãos e eles tinham que construir silos. Não tem essa história? história. Isso é o mundo agrícola. E uma coisa importante. No mundo agrícola, você precisa aprender a trabalhar com a natureza e com plantar. Tudo bem? Você aprende aonde? Em casa. Você aprende com a família. Desde criança, vai, ajuda. O processo educativo é, fundamentalmente, é aprender a lidar com a natureza e processos de produção agrícola. Isso vai até onde? Até 1750, mais ou menos. Século XVIII. Então, começa lá. Alguns povos só começam lá para o 3.000 a.C. 3.000 a.C. Na Índia, no indígena brasileiro, não chega lá. Mas, lá no Egito, foi 9.000 a.C. 9.000 a.C. 10.000 a.C. Na Índia, também. Quando é que grande revolução no século XVIII, que muda o mundo industrial? A noção de tempo e espaço muda. No mundo agrícola, o importante não é relógio. Você trabalha de acordo com o sol. Não é isso? Choveu muito, você não vai trabalhar. No mundo industrial, não é horário do sol, do relógio. Para isso, você precisa de uma disciplina nova. E você precisa aprender a trabalhar. Aquilo que você aprendeu no campo não serve mais. E uma coisa importante, no mundo industrial, você precisa aprender a lidar com máquinas e lidar a ler e escrever. Você aprende trabalhando em casa como no campo? Não, você precisa da escola. Deu para entender? Dá uma revolução no mundo. E aí, dá um nó na cabeça do povo. Na Revolução Agrícola, acontece um processo na Inglaterra, na Europa, em tempos diferentes, mas na Inglaterra, começa assim, começa a primeira revolução. Então, eles expulsam os camponeses da cidade, do campo, da cidade. Quando chega na cidade, ele não entende nada. Não sabe o que está acontecendo. Aquilo que aprendeu que faz tudo na vida não funciona mais nada. Ficam totalmente perdidos. Sabe trabalhar, tem vontade de trabalhar, mas não sabe o que trabalhar. Não sabe o que fazer na máquina. Nem sabe como funciona. Não sabe nem escrever. é nessa época que um cara chamado Wesley, os metodistas, vai formar a igreja metodista depois, começa a trabalhar com operários ou pessoas pobres bebendo, que bebem, ou que não tem trabalho, está desesperado, aí come, aí quando está desesperado sabe o que fazer, bebe, precisa arranjar comida, quem que vai buscar comida? as feiras que vão se prostituir. Esse é o processo. Ou vai trabalhando em qualquer lugar, coisas de preço barato, salário barato. Isso dá no século XVIII na Inglaterra, na França e na Itália no século XIX. Por que eu estou comentando isso? Por quem é do mundo católico? Já ouvi falar muito de irmãs freiras que trabalham em congressões religiosas, padres e freiras, que trabalham com a educação, orfanato, questão do trabalho, etc. Tudo o século XVIII e XIX. Por conta da revolução industrial, cria um caos. Está toda uma confusão desgraçada. Aí aparecem voluntários que vão ser de cospados e freiras a trabalhar nisso. Deu para localizar isso? Em nome da fé. Por que você está colocando isso? Porque mudou agora. nós saímos do mundo industrial moderno para o mundo da era do conhecimento e globalização. Nós estamos agora três fases. Tudo bem? Voltar um pouquinho. Na época da agrícola, onde é que tem a fonte da riqueza? da terra. Porque de onde é que você tira a riqueza? Do trabalho. Da terra. Não é isso? Não é isso que a gente... A maioria do pessoal é católica, né? Todo mundo católico, todo mundo católico, na missa, a gente diz é fruto do trabalho e da terra. Não é isso? Qual é a promessa de Deus? Terra. Eu vos darei terra. Não é isso? Onde corre leite e mel. O que mostra que é uma revelação, uma promessa do mundo agrícola. Se Deus aparecesse no mundo industrial, eu ia prometer uma nova indústria. ou algo parecido. Deu pra entender? Então, as mudanças tecnológicas e econômicas mudam o modo de viver, o modo de relacionar e, portanto, também as questões sobre religião. E agora, nós estamos numa época onde o fundamento da riqueza não está na terra, nem na máquina, na indústria, mas no conhecimento. Aí, uma primeira foto de esquerda do escritório, isso é coisa do tipo ano 2000, mais ou menos, porque você vê que o computador é meio antigo. Isso evoluiu rapidamente, tá? O início da era do conhecimento começa no 1980 e 90. E aí, aparece globalização, novas tecnologias, etc. e aqui tem da direita. Quem é que trabalha aqui? Não é gente. Com novas tecnologias, você não precisa mais de mão de obra humana. Você tem agora, coisas ricas são, tem a ver com conhecimento aplicado à saúde, aqui remédio, né? E máquinas, robôs. você já viram, você dizia notícia, no Japão já tem muito isso, robô que substitui empregado do México. Não precisa, mãe. Qual é o problema? Os trabalhadores que não têm conhecimento suficiente para entrar nessa economia, vai trabalhar onde? Mão de obra barata. mas eles estão tirando até esse emprego, deu pra entender? Daí que nós temos do Brasil pessoas que vêm do mundo agrícola, você tem muitos católicos e cristãos evangélicos que ainda tem uma mentalidade agrícola quando são de religião. e no máximo entende um pouco da produção industrial, começa a trabalhar. O que aconteceu com São Bernardo? O Hugo era ABC? O que aconteceu com ABC? O que era indústria das máquinas, dos carros, sumiram todos, porque a indústria é feita tudo com robôs. no Japão tem uma fábrica, uma planta, que o nível mais baixo do ser humano trabalhando na produção é superior, supervisor da linha de produção. Daí pra baixo essa máquina. Quantos homens trabalham lá numa área grande? Duas, três pessoas. Porque tudo é computadorizado. então nós temos esse problema, as pessoas não têm que entender nada, não conseguem arranjar emprego e o mundo mudou tanto. Então, aqui estou colocando as bolsas de valores, de mercadorias, de moeda, o mundo, a economia do mundo passa por meio desses lugares, se decide e manda para de um lugar para outro. Esses navios tão gigantescos, esses containers, tem navios que levam assim, 15 mil containers, não vai ser gigantesco. Eu estava na Alemanha, no Porto, cheio disso, os caras estavam, nesse navio pode estar carregando 4 bilhões de dólares. Tem tantos containers, etc., se o container for tipo tablet, quanto custa cada tablet? Isso, soma para 4 bilhões de dólares. E boa parte de tudo produzido pelo robô. esse mundo confuso muda as questões sobre o julgamento, o juízo ético. Estão me acompanhando? Então, eu queria então passar o seguinte, olha, sobre a questão da justiça, porque uma das formas de lidar com a discussão social hoje é a problema da justiça social. e a gente assim, mudou as noções da justiça. No mundo medieval, feudal, o que que é justiça? A partir da religião de Deus. Então, você tem uma explicação racional, entre aspas, baseada na religião de Deus. Você tem que fazer, por exemplo, Tomás de Aquino discute, o que que é preço justo? Não, porque de acordo com Deus na Bíblia... e você então se pauta, Tomás de Aquino dizia, então, olha, ser humano tem esse tipo de justiça distributiva e retributiva e tal, você, o contrato é importante, mas também a coisa de ajudar uma justiça de dar as coisas que as pessoas necessitam, mesmo que não podem pagar, o que Deus estabeleceu com o mundo moderno, liberal, liberal, teologia, Deus, religião, não é mais fundamento da nova justiça, tudo bem? Só que tem uma coisa interessante no mundo liberal, aparece o capitalismo para ganhar dinheiro, melhora a vida, o importante não é se você é nobre ou não, no mundo feudal, no mundo moderno você tem, as pessoas têm capacidade de trabalhar com razão, etc. e uma coisa importante que junto com o capitalismo no mundo liberal, moderno, aparecem filósofos dizendo, olha, todos os seres humanos são iguais, o mundo feudal diz que Deus, existe uma pessoa de sangue azul e pessoa de sangue azul, naturaliza a desigualdade, em nome de Deus ou pelo sangue, aí filósofos dizem, não, todos são iguais, isso é um grande avanço no mundo moderno, e se todos são iguais, todos devem ter algumas coisas fundamentais, é a noção dos direitos dos cidadãos ou direitos humanos, existem certos direitos para todo mundo, deu para entender? Isso é uma grande conquista, de onde vem essa ideia vem de Tomás, vem de Paulo, Paulo diz, ao olhar de Deus, não há diferença entre escravo, livre, homem, mulher, judeu e gentil, todos são iguais, só que os filósofos não vão usar em termos de linguagem religiosa, mas vão usar de forma filosófica, então o grande filósofo que faz isso é Kant, só para quem gosta de filosofia. Em 1980, nesse momento já falado antes, aparece neoliberalismo, então além da revolução tecnológica, globalização, aparece uma nova ideologia, não é mais liberal, é neoliberal, e a ideia central é globalização, o importante é a informação, agora não mais a razão filosófica moderna, mas a razão calcula, calculista, calcula, as pessoas têm direito a, não, não tem direito, a razão de não, a gente calcula isso é bom ou ruim, não é problema da justiça, a gente ganha mais ou menos, tudo é cálculo. No mundo cultural, medieval, ou moderno, quando a filha chega assim, mãe, descobriu o amor da minha vida? se for religioso, vai dizer, minha filha, ele vai na igreja? Esse é o critério, primeiro, primeira pergunta, ele acredita em Deus, no mundo moderno, ele estuda, tudo bem? No mundo neoliberal, que carro ele tem? Deu para entender? Esse é o cotidiano, esse cotidiano vira, e uma coisa importante, agora o direito, não existe direitos humanos, existe direitos, nem do cidadão, é direito do consumidor. Então, há uma mudança nos critérios sobre a excursão da justiça, deu para entender? Esse é o mundo que mistura, então, você tem mudança tecnológica, mudança na situação do tempo, como é que a globalização e muda também a filosofia, a cultura e a linguagem, e o valor fundamental não é nem direito humano, nem direito dos cidadãos, mas sim direito dos consumidores. Deu para entender? Professor, Oi, só para ver se eu entendi, então, na perspectiva que o senhor está traçando, tudo isso, em cada momento, tem a ver também com a realização da vida, com a reprodução da vida. Claro, e aí, vou dizer assim, em toda essa história, os pobres, os pequenos, sempre se ferraram, sempre se ferraram. Agora, no mundo antigo, você tinha setores, por exemplo, Tomás e Aquino, dizendo, olha, precisamos cuidar melhor, porque Deus, porque a Bíblia. Então, tem um pessoal que está indo fazer, em nome de Deus. No mundo moderno, o pessoal, por exemplo, socialista era isso, sindicalista é isso, estão nos ferrando na indústria, mas a gente tem direito, em nome de quê? Do direito humano, ou direito dos cidadãos. em nome de uma coisa, você defende, tudo bem? No mundo neoliberal, o que eles estão dizendo? Pobre não tem direito, porque não é consumidor. Tira a possibilidade do pobre de argumentar em nome do, no interior do sistema, deu para entender? No pensamento liberal, moderno, vocês, olha, igual nos Estados Unidos, direito civil, movimento civil dos negros, eles não diziam, Deus falou, não, gente, os pais, os pais fundadores do país, dos Estados Unidos, na Constituição, disse que, todos os seres humanos, são criados, iguais, livres, e vocês, não estão deixando a gente, ser livre, realizar como gente, por isso que eles foram para o Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal, eles falaram, isso, está na lei, que todo mundo tem que ser tratado como gente, igual. Então, você tem uma discussão, uma contradição no sistema, traz uma coisa bonita, só que na época, escravo não é gente, tá, de repente, peraí, nós também somos gente, ah, tá, de verdade, então, agora nós temos esses direitos, pum, então você tem uma luta mais forte. Com sociedade neoliberal, o critério não é cidadania, mas é consumidor. Como é que o pobre vai defender seus direitos em nome dos direitos do consumidor, se ele não é consumidor? Se é negro que tem dinheiro, ele pode pedir. Mulher que tem dinheiro, pode. Daí que o mundo neoliberal aceita a luta dos direitos, dos negros e das mulheres e dos gays, se consumidor. Se não é consumidor, não é. Deu para entender? Daí que esse é o movimento do direito dos negros, mulheres, legal, mas se não enxergar que só está falando do pessoal que são consumidores e não aceita, não discute o direito dos pobres, mulher pobre, ou negro pobre, aí você está no interior do sistema neoliberal. Deu para entender? E aí, então eu vou avançando, que é uma coisa assim, houve uma mudança, uma revolução na estrutura teológico-mítica, isso é coisa de teórico, mas sobre a maneira da seguinte, mudou a maneira de pensar. aquela coisa que você está falando, você está falando assim, mãe... Eu preciso fazer uma pergunta. Quem está falando? E fala aí, Irene. É, Irene. Nesse caso que você fala aí, é que as mulheres, os negros, podem até brigar pelos seus direitos, etc., etc., desde que eles sejam consumidores, mas isso não significa que essa mesma sociedade que impõe esses esquemas não sejam misóginos ou racistas? Depende. Você pode chegar ao mundo neoliberal, onde as pessoas deixam de ser racistas e misóginas. Isso não altera a estrutura neoliberal. nós temos uma sociedade que vem com uma tradição misógino, racista, etc. O neoliberalismo vem depois. Se mudar essa situação racista e misógino, o neoliberalismo não tem problema. Porque continua tratando sem direito os que não são consumidores. Deu para entender? Sim, sim, sim. Eu só queria ter certeza que essa questão não era intrínseca a essas pessoas. Então, vamos lá sim. No mundo real, essas coisas não são separadas, não são pacotinho. Então, por exemplo, hoje estamos na democracia. e uma das coisas da democracia é que cada voto significa uma pessoa. Sim. O fato de quantidade de dinheiro não muda. Sim. Então, os neoliberais não são muito chegados à democracia. Mas existe uma tradição democrática. essa discussão dos neoliberais favorecendo o Bolsonaro é isso. Democracia faz mal. Gente, qual foi o primeiro experimento neoliberal que deu certo? Entre aspas. Chile, do Pinochet. Mudaram completamente as questões econômicas pela ditadura. ditadura é bom, é boa, é instrumental para neoliberalismo. Ah, não, mas a gente vê uma sociedade democrata, porque a gente também não é só consumidor, a gente também quer isso. Isso é coisa complicada. Então, na hora de votar, os neoliberais não têm voto, porque são um grupo pequeno, porque a maioria é pobre. Então, como é que ele consegue ter votos? precisa fazer aliança. Quem é que tem votos que é contra os que defendem, que lutam o neoliberalismo? E quem luta contra o neoliberalismo é o pessoal que tem consciência de classe sobre a questão econômica, não é isso? Esse pessoal está lutando com os neoliberais. Então, os neoliberais, para ganhar a eleição, precisam ter aliados. E para ter aliados, precisa que tenha votos. aliados, os sindicatos, listas, não vão lá. Então, eles vão trabalhar para fazer aliança como querem. Quem vem do mundo agrícola? Conservadores. Não, não, no Brasil, tá? Quem é o grande que dá voto? evangélicos e católicos conservadores que acreditam em quê? Que Deus controla a história. Não é do mundo moderno. Essa discussão que o pessoal fala, não, tem que ser para o Estado, Estado é laico. Isto é discussão dos modernos. Os conservadores, eu não gosto do mundo moderno, isso que é no mundo anterior. e no mundo anterior diz, Deus é quem impõe. O escolhido por Deus é quem tem que ser o rei. Daí que o mito. Por isso que o Bolsonaro tem que usar. Ele, quer dizer, usar a igreja é reforçar o grupo. O que diz, olha, olha, o pastor gosta dele. Isso, Deus escolhido. faz aliança. Quem é que faz aliança? Qual é o outro grupo que está contra isso? Capitalistas barra neoliberais que diz, se a gente usar não ficar muito democrático, o mundo vai ser contra a gente. Vai dar problema com economia, com exportação. Se a gente destruir a natureza, o pessoal vai encher o saco, não vai deixar a gente vender. Vai, a Europa quer fazer isso. Então, a gente vai perder mercado. Daí diz, ah, mas você não gosta de sindicato. Então, sabe, mas olha, o Bolsonaro ali é de um jeito que a gente não interessa. Então, agora a gente vai aceitar Lula, que é do lado dos sindicalistas, que vai contra neoliberais. Esse mundo real, complexo. O que eu quero mostrar é que não é qual exatamente a gente. Por que? A gente não sabe o que vai acontecer. a pesquisa que saiu hoje diminui ainda a diferença entre Lula e Bolsonaro. Ela cai para 4% e não dá para saber o que vai acontecer. Mas eu quero saber, para entender estrutura básica, depois vamos pensando, tudo bem? Deu para acompanhar? Sim, sim, sim. Então, eu quero dizer assim, uma das coisas que você vai colocar maneira de pensar mudou. Os mundos modernos, que falavam do mito do desenvolvimento, todo mundo, os mitos modernos, dizem assim, o desenvolvimento econômico deve ser para todos. A discussão era qual é o melhor caminho para fazer isso. O pessoal da direita, do centro, da esquerda, todo mundo estava de acordo que a economia deve ser para todos. a questão é quando o bolo vai ser dividido. Ninguém discutia, esse cara não tem direito. Não, todo mundo tem direito, só que a questão é quando e como, tudo bem? Porque, no fundo, você tem direitos humanos universais, todo mundo estava de acordo, todo mundo tem direito a certas coisas fundamentais. Qual é o melhor caminho e quando? Agora, o neoliberalismo, mito do mercado livre, mercado livre do que? Das intervenções do Estado, do sindicato e das igrejas da esquerda. E aí, você sai da razão moderna para a razão pós-moderna e uma coisa muito importante, não existe direitos humanos. No mundo moderno, direitos humanos universais. Ninguém discute isso, discute como fazer. não existe direitos humanos. Como não existe direitos humanos? O que não tem a essência humana. Se vocês acompanharam alguma coisa com a discussão, agora é uma coisa mais sofisticada, ou mais complicado, que não lê de filosofia, que é dizer assim, a filosofia pode chegar à verdade sobre a essência das coisas, o que a coisa é, o que o ser humano é? Não, tudo é cultural. Esse foi na moda, para os pós-modernos e outros, então, feministas, da raça, da luta, tudo é cultural. Aí o neoliberal diz, estamos de acordo, se tudo é cultural, não existem direitos humanos. porque a ideia de que existem direitos humanos é que está fundada na ideia que existem certas coisas que estão além, antes do cultural, que é a essência humana. Aí você, não existe essência humana, tudo é cultural, logo, eu bater na mulher é um direito cultural meu. Essa cultura é nossa, homem bater na mulher. não, a mulher tem direito. De onde? Deus? Não, não vale aquele. Não, o direito, de onde vem esse direito? O neoliberal, o direito só vem do contrato. Não existe uma essência, existe contrato. Está no contrato? Está, não está, não está, senão. Então, o que eu quero chamar aqui é assim, o mundo mudou. Então, nós temos assim, começamos falando sobre o que é teologia, de onde a gente vem. Então, agora vamos sair daqui? Eu vou parar. Então, vamos agora ver a cara de vocês para dar tempo de conversar, porque agora, ponto, eu não vou terminar, porque senão eu não vou mudar, não dar debate, tá? Porque eu acho que talvez pegue essa ideia fundamental. Nós estamos num mundo muito complicado, uma época. Tá? E a fé cristã está basada em certas ideias fundamentais. Um, a fé não é que Deus não existe, não existe. É a fé de que o nosso Deus é Deus da vida e vida não somente para os poderosos ou para os nobres, mas para todos. E para dizer que Deus dá vida para todos, a gente tem que defender primeiro a questão sendo mortos. Essa é a que a gente chamava de opção para os povos. Na urgência de pessoas sendo mortos, a gente tem que correr atrás deles. se todo mundo estivesse tranquilo, não sei o que está. Não é isso? Quem está com fome porque faz três horas que não comiu nada? E um cara que não comiu dez dias, você tem que correr para cuidar da comida desse cara porque você vai morrer primeiro. então a prioridade tem a ver com emergência, emergência, né, do objetivo, da missão, que é a missão da vida a todos. Só que, e a gente acha, de uma certa forma, esse pensamento moderno estava nessa linha. ou poderia aliar, etc. Com o neoliberalismo, eles diziam o quê? Por que tem que começar com isso? Ah, porque eu estou confundindo. Problema meu, problema do Renan meu. Por que é que eu tenho que pegar meu dinheiro por meio de impostos e pegar dinheiro para os povos? não, porque, por quê? Eles têm direito, quem disse que eles têm direito? Direitos humanos, direitos humanos é coisa do bandido. Deu para entender por que que os neoliberais é isso? Como a gente argumenta isso? Esse é o grande problema de hoje. a gente não consegue mais antes era óbvio que a gente estava no caminho certo. O que a gente fazia? Podia discutir como fazer, mas não, esse é o judito. Na igreja está uma confusão. Na verdade, a igreja católica sempre foi complicada, a sociedade nunca foi em favor dos pobres, etc. Mas, quando veio ter a libertação de base, esse grupo da igreja ganhou hegemonia, não é a maioria, mas ganhou força moral, tal. E aí, com a virada do neoliberalismo e a crise do socialismo e da crise do mundo católico, aí mudou o Papa, etc. Aí, quando veio o Papa do Francisco, gente, cardeais assinaram cartas, documentos contra o Papa. Isso é coisa de igreja protestante, não é igreja católica. Igreja católica é diferente do protestante, porque na igreja católica, você pode não concordar com o Papa, mas não xinga o Papa. O Papa, igreja protestante é protestante exatamente porque, olha, não tem Papa, se não aceitar, eu caio fora e cria outra igreja. Então, nós estamos num mundo assim e, nesse processo, o pensamento neoliberal, por diversos motivos, que eu não vou dizer agora, discutir agora, vivemos uma cultura em que as pessoas estão com muito medo por mudanças tecnológicas. Gente, a gente não entende nem celular, mas, pra gente mais antiga, é muita confusão. Eu não entendo notícia da televisão. por que a Ucrânia entrou na confusão com a Bíblia, 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 não sei das quantas, depois pula para Nova Zelândia, depois vai pra Vírus, gente, Deus está no poder. Eu não quero saber disso, Deus está no controle. Pronto. Eu quero um pastor que me diga que Deus está no controle. Se Deus está no controle, ótimo, por que que não está funcionando? Por que os problemas continuam? O pastor é fraco, pode mudar de banheira, mas você não pode sair desse modelo. E por que que Deus não tem poder? Deus tem poder, por que não está dando? Qual a resposta? Imagina, as pessoas estão totalmente perdidas, não sabem o que fazer, dá desesperado. estão com medo, precisa de um, de uma proteção, de um caminho de defesa. Entrei numa igreja, num mundo que diz, isso funciona, Deus controla, ótimo. E nesse, na igreja, tá? O que se diz, Deus está no controle. Ou Deus dará um jeito. Tá? a providência divina, etc. Mas por que está demorando? Por que que eu, sabe? Além disso, eu tenho o desejo, o desejo de consumir, porque a cultura do consumo neoliberal é consumir, 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 consumir. Aquela coisa assim, você não consegue arranjar uma boa menina, uma boa noiva, se você não tiver um carro decente. tudo bem? Por que não funciona? Como é que você responderia? Qual que tem um inimigo? Que é o demônio. Tá me acompanhando? Agora precisa dar o nome do demônio. Deu para entender? Porque isso não funciona. Você tem o nome, Deus. Tem a estrutura. Então, agora eu descobri por que que as coisas não funcionam. Porque tem um diabo. Qual é o nome do diabo? Deixa eu voltar aqui. Eu quero colocar aqui uma foto aqui. Tá chegando aí? Tá aparecendo. Comunista gay. Aqueles que são contra a propriedade, as coisas vão mal e o mercado não tá resolvendo meus problemas, meu desejo, porque tem comunistas contra. E a minha família, quem eu sou, o papel da família, etc. Tá em crise porque os gays e onde é que está a organização dessa coisa diabólica que junta comunista com guerreiro? E tem. Por isso, pra salvar, pra destruir o diabo, eu aceito qualquer coisa que ele pode fazer. Tudo bem? Mentira, etc. E quem é que vai nos salvar? Quem é que é o enviado por Deus pra derrubar o diabo, pra matar o diabo, expulsar o diabo? o mito. Mas o Bolsonaro, em história, o Bolsonaro andou com a menina, não sei se quantas, pintou o clima. Não é certo, mas ele é o cara que foi... porque se eu tirar ele, como é que eu vou derrubar, expulsar o demônio? Então, eu aceito qualquer coisa. Porque ele está acima das questões pequenas. Porque é homem sagrado. como é que a gente disputa isso? Como é que critica ou quebra isso? Então, eu vou voltar pra Bíblia, o Deus da vida, Deus que é a vida pra todos. E o problema do mundo é que nós temos pecado no mundo e não o diabo de fora. isso é um problema nosso. Recuperar a noção de pecado. Porque o pecado pressupõe que existe a liberdade humana, que a gente pode consertar. Quando é coisa do diabo, não dá pra gente arrumar. Deu pra entender? As igrejas do mundo católico com a base não gostam de falar de pecado. tá, e onde é que tem a noção de liberdade? Como é que você justifica isso? A estrutura não funciona. Porque o pecado, ah, vai pro inferno, não, Deus perdoa. Principalmente na teologia católica. Você confessa, você arrepende, você muda. e a gente pode mudar o comportamento, pode mudar a sociedade. Então, o problema não é do diabo, o problema é o nosso pecado. Então, a gente tira as figuras míticas, seja Bolsonaro como demônio e Bolsonaro como, se for Lula como demônico e Bolsonaro como mito. ou coisa do tipo. Deu pra? Gente, quem gosta de Bolsonaro, ótimo, mas vote no Bolsonaro por um motivo histórico, real, de calcular, mostrar isso. Não, porque Deus enviou isso. Porque isso vai contra a fé. Porque enviado já veio, não precisa do outro. Deus já mandou Jesus, e Jesus morreu na cruz. Não veio com poder e ressuscitou. Ah, mas não precisa de ou não, o sacerdote perfeito já veio, não é isso? A gente tem que recuperar a nossa teologia bíblica pra falar com o povo. Estão me acompanhando? Gente, agora falha um pouco, né? Putz, falei demais, tô cansado hoje. Tô cansado ontem, hoje. Pra sempre. Até que morra logo. tem um monte de gente sem câmera, eu gosto de ver. Tem Rosomar, também tem uns nomes estranhos, não quer dizer, nome estranho é meu, né? Mas, no caso, Rosomar, de onde, Rosomar? De Chapecó? Chapecó, tem um monte de... de barriga... Como chama? Barriga vermelha? Que chama? Não, como é que é? Barriga verde? Barriga verde. Barriga verde. Lá do Chumarão. Comentados, perguntas? Eu tenho um pensamento aqui, me veio, meu nome é Irene. Você é de onde? Eu sou de Santo André, São Paulo, pertinho do... Eu fiquei aqui pensando, você falou, a gente tem que retomar a teologia bíblica, né? Mas a gente tem duas semanas pra isso. Não, não, não. Gente, o mundo não termina com essa eleição. Sim, não, sim. Mas eu pensei assim, nesse imediato, nós temos duas semanas. Ah, eu diria... Então, eu pensei cá com os meus botões. Nós temos que fazer um trabalho muito maior, né? Porque essa tarefa, ela precisa ser continuada. E bem continuada, bem aprofundada, pra que ela continue e bem feita para o pós, independente do que vai acontecer, inclusive. Primeiro, porque se o melhor acontecer, pra gente não correr o risco nunca mais. E se o pior acontecer, pra que a gente ressurja, né? Em melhores condições. E faça isso melhor, né? Toma cuidado nunca mais. Nunca mais é negada a história. Tudo bem? Tá? Que a gente tem desejo de que o mal seja estirpado. Primeiro. Segundo, eu acho que a gente precisa recuperar a teologia bíblica, não somente pra fazer política ou pra acreditar aos outros, mas pra nossa leitura interna da vida da gente. em 2016, quando teve na época do processo do golpe contra Dilma, eu tive uma VC em 2017, então, muito acontecendo na minha vida em 2016 e 2017, aí eu tive a VC, tá? mas na época do 16, ou era 17, eu lembro assim, na época daquele auge pra uma época de Dilma, eu tava com tanta raiva, tanta raiva, aí eu fui ler evangélico, eu fui ler salvo, aí eu falei, nossa, agora eu tenho, salvo tem sentido, é raiva, ó Deus, como é possível, o pessoal pensa que é raivoso, não, não é, é de frustração, do desespero, e começa a falar de uma coisa esquisita, não é tá descrevendo o que vai ser, o que é, não, não, eu preciso desabafar, sabe, essa dimensão bíblica, não é somente pra criticar, pra fazer análise contra ou criticar, é também pra nossa experiência espiritual, então, Antônio? É, um pouco nessa perspectiva, eu penso que estava aqui me lembrando enquanto a aula estava sendo exposta para nós, com muita maestria, inclusive, é, fiquei lembrando do meu mestre, mestre de muita gente aqui no Nordeste do Brasil, padre José Tom Blanc, é, ele sempre tem um livro dele que é O Espírito e o Mundo, um livro muito bom, eu estou retomando isso agora, exatamente, agora não, agora, por conta das eleições, mas agora, há uns tempos atrás, pra cá, um grupo nosso refletindo sobre isso, eu estava aqui me lembrando da necessidade que nós temos de desenvolver uma espiritualidade apocalíptica, o senhor falou dessa dimensão de trazer, resgatar teologia bíblica, eu estava aqui me lembrando dessa dimensão da espiritualidade apocalíptica, não entendendo como a gente às vezes entende o fim dos tempos, mas o fim de certos tempos e o fim de certos mundos, pra nós, está colocado, mas que nós temos alguns desafios, e um dos nossos desafios é que nessa transição, nessa passagem, desses tempos todos que vivemos imbricados um ao outro, uns aos outros, nós precisamos insistir conosco mesmo num processo do que aquilo, vou chamar assim, não sei se é a palavra que me veio aqui à mente agora, novas formas, novas maneiras, eu diria, de novas estéticas da linguagem, inclusive da linguagem religiosa, para o mundo atual. Eu penso que esse é o desafio nosso, inclusive de, diria, de um trabalho de evangelização vinculado ao mundo de hoje. Pós-eleições, deu resultado que venha a dar, esperamos que dê um resultado melhor, como a Miriam colocou, mas penso que o desafio está posto para todas e todos nós. Processos mais, eu diria, lembrando aqui do que o Papa disse na Fratelitude, processo mais desvinculado à vida real e efetiva das pessoas. Eu penso que nos deslocamos demais, nós nos separamos demais, inclusive da vida cotidiana, eu não gosto muito de cotidiano, cotidiana é de ano em ano, mas da vida cotidiana, sabe, como a gente fala aqui no Nordeste, do labutágio todo dia da vida das pessoas e trazer uma espiritualidade que seja espiritualidade nessa dimensão e a partir dessas dimensões dos contraditórios. Me dê um exemplo concreto. Um exemplo concreto, por exemplo, vamos pegar a questão da juventude, adolescentes e jovens. A nossa linguagem hoje não atinge os jovens, não atinge os jovens. Mas é isso, você está falando a mesma coisa que nasce um problema, que a gente não sabe fazer. Sim, é verdade, mas precisamos trabalhar, por exemplo, a partir da vida deles. É simbólico, que é simbólico. calma, calma, eu quero que faça um exemplo da sua vida cotidiana. Sim, vou fazer, vou fazê-lo, é só aguardar um pouquinho, chego lá. Então, como é que você vai se relacionar, por exemplo, com jovens? Não, a tua vida, não dos jovens. Eu estou falando, professor, por favor, deixa eu falar, por gentileza. Como é que eu vou me relacionar, eu me relaciono com jovens, por exemplo, que eles percebem, sentem um Deus diferente da minha. Eu preciso partir da cosmovisão que eles têm de Deus e não da minha. É isso que estou dizendo. Porque, inclusive, nós vamos com a mesma mentalidade daquilo que foi feito conosco, uma mentalidade de colonizadores. Eu vou partir do que eu sou, mas não do que o outro é, junto com o que eu sou, com o que eu acredito, com o que o outro acredita. É um pouco por aí. Eu tinha que entender outra coisa na tua fala. Você está falando da importância da apocalíptica, que o mundo está mudando, etc. O gênero apocalíptico aparece mais ou menos no século 3 antes de Cristo. No época de grandes crises, Israel não entende o que aconteceu. juntamente com a apocalíptica aparece sapiencial. Tudo é vaidade, nada é vaidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. A Bíblia sempre coloca os contraditórios. Coloca uma visão histórica, o que vai acontecer, o futuro e para lá. Isso não explica a vida do cotidiano. Aí tem outras, não, olha, não adianta fazer essas coisas todas. o que a gente pode fazer é comer e tomar bom vinho com a amada. Ah, reduziu essa coisinha do cotidiano. Não, junta as duas coisas. Tudo bem? E uma, na apocalíptica do novo testamento, apocalipse, é revelação. Então, a minha questão é como é que a gente está vendo a nossa vida. Daí que quando você começa a falar o para com jovens. A minha pergunta não é essa. O problema é como é que a gente está vendo a nossa, minha vida. Porque a gente está em crise e a gente está achando que a gente não tem crise da nossa vida. Eu tenho crise para falar com o nosso jovem. Não. Nossa, é uma crise para entender o que está acontecendo na minha vida. Porque quando eu estava colocando os modelos e coisas, é aquilo que os militantes das comunidades de base e companhia do Mastorais acreditavam e vinham não vale mais. A gente não entende. Ótimo. Então, você não pode conversar com jovens se você não conversa com a tua cabeça. A gente não está entendendo o que eu estou usando de mim. Só que eu tenho medo de que não estou vendo. De reconhecer. Então, o problema é isso. Tem crise e a crise se resolve fazendo com isso. Não, gente. Vamos começar assim. Onde é que a gente está? Como é que a gente está entendendo a nós mesmos? Eu não sei. Por isso, não quero discutir isso. Eu quero discutir outra coisa. Percebe essa coisa? Então, eu acho que o primeiro grande desafio é reconhecer que a gente está meio perdido. As nossas expectativas não aconteceram. Os nossos medos podem acontecer na verdade. Se estão na verdade. E como é que a gente vai lidar com isso? E entre nós? Depois, quando a gente conseguir entender a gente pode pensar como é que fala para os jovens. O que falar para os jovens pressupõe a gente não ter um meio de diálogo. Ótimo. O jeito de conversar. Ótimo. Mas a gente acha que a gente tem o conteúdo para anunciar. A gente não tem conteúdo. Comblan dizia o seguinte. Quando eu discuto evangelho, o pessoal diz onde evangelizar, como evangelizar, para quem evangelizar. só que uma única pergunta central a igreja não faz. O que é evangelho hoje? Não, já sei. Não, não sabe. Porque evangelho não é o que aconteceu no passado. Boa notícia para hoje. E a gente acha que o problema é para quem ou como. Não. Como se a gente já soubesse o que é boa nova para o nosso tempo. Deu para entender? Então, essa coisa aqui nós temos um problema mais embaixo. Depois, entendido isso, aí como é que a gente comunica isso para jovens, para gays, para o nosso tempo. Então, tranquilo. Vai lá. Bom, professor, a pergunta é bem simples. Deus está sendo substituído? E essa pergunta me veio há cerca de dois domingos atrás, quando eu participei de uma celebração. e a pessoa que fez a humilha, fez a leitura do evangelho, mas ela falou sobre fé, falou sobre a parte final do texto, fez uma reflexão sobre a parte final do texto, mas a parte essencial, o centro, o serbe, ela substituiu por um discurso moral muito comum em materiais bolsonaristas. Falando que estão acabando com nossos valores, nossas práticas religiosas, enfim, substituiu. E aí, também, observando algum outro fator, algum diálogo, alguma coisa assim, eu estou muito próximo de afirmar que Deus está sendo substituído ou estão tentando substituir Deus. O que o senhor acha? eu acho que a pergunta é bastante complexa, mas eu disse com duas coisas importantes. Esse pregador, você disse que é bolsonarista, ele se assumiu como bolsonarista na pregação? Não, então tá, toma cuidado com isso, ele não está falando enquanto bolsonarista, ele está falando como pregador. Isso. é verdade ou não é verdade que as práticas religiosas estão mudando? É verdade. É verdade. Então, é verdade que ela está falando. A pergunta é, isso é bom ou ruim? Perpente. A gente está errando, gente. É verdade. O que estavam colocando, olha a história. No Brasil, vocês lembram, a Semana da Arte Moderna foi 100 anos atrás. E aquilo foi um caos. Então, o mundo moderno entra no Brasil em 1960, 70, no culto de outras pessoas. Isso foi 50 anos. 60 anos, quase 60 anos. Passou para o mundo moderno, pós-moderno e neoliberal. É uma confusão absoluta. a forma como os familiares, tá? Eu discutia isso lá para os anos 80, 90, tá? Família mineiro, que o pai é o chefe, o filho, benção, pai. Nós do benção, pai. Deus te abençoe, meu filho. quando eu venho para São Paulo, o pai perde o emprego, que coloca o dinheiro, depois começa a mandar o filho. Na cabeça do pai, é uma revolução absolutamente maléfica. Não somente o Deus, o pai, deixou-se importante, mas Deus deixou-se importante. E o Deus era importante porque era mediado com o pai. gente, isto é uma confusão. As pessoas não sabem quem são. Fica com raiva, mal-estar, sem encontrar um e cair indefeso. Aí pode ser, vai negar comidade de paz, ou uma igreja evangélica, vai se ajeitando. E se louca. Não, agora eu sei onde eu estou. De repente começam a mudar de novo os ritos. O padre começa a dizer, não, isso não vale mais. Aí muda o padre, vem um cara da comunidade de paz, aí vem outro carismático, bum, o pessoal fica perdido, o que é que? Agora Deus muda toda hora. Então, a gente precisa entender que as pessoas estão fazendo certas coisas e falando certas coisas como uma forma de se defender, de se localizar. Muitos desses votam no Bolsonaro, não entendem na neoliberalismo, nada de fascismo, não, é o lugar onde se localizou. E os amigos e o pastor dizem isso. Isso. Se eu não votar com ele, eu perco o lugar do grupo. foi tão difícil conseguir um lugar, um mundo, de repente eu vou sair. Eu vi isso num grupo de jovens, quando era grupo jovem, tinha uma menina que vinha, fazia dois anos que vinha, vinha longe. Um dia, a gente ia para, fazia coisa, refletia a Bíblia, Evangelho, discutia, depois ia para a capela, oração, com a capela, cantava, tudo. aí um dia ela disse assim, eu não entendo nada de Jesus. Como? Faz dois anos que vinha aqui, vinha de longe para cá, nada de longe. Como é que você não sabe de Deus, de Jesus? Eu gosto de vir com vocês, de estar com vocês. E para estar com vocês, eu falo o que vocês falam, mas não tem a menor ideia do que vocês estão falando. a maioria falava coisas que não entendiam o que não dizia, porque era a linguagem que fazia a gente se encontrar. Tudo bem? Tem um monte de bolsonaristas que estão por causa disso, encontram um espaço. Vai deixar de ser bolsonarista quando a gente encontrar um outro lugar que é onde tem um espaço melhor. Então, o que sem espaço, sem pertença, isso é uma pessoa importante de identidade, sem pertença, a gente está ferrado. A não ser os anacoretas que só precisa estar Deus, não precisa de ninguém, o resto precisa estar. Percebe? Eu acho que essa é uma coisa importante. Outra coisa sobre estou substituindo Deus, gente, a gente não pode substituir Deus porque Deus não é uma coisa, só que só tem a lógica. Jesus não fala sobre Deus. Quantas vezes Jesus fala Deus, sei das coisas, não fala nada de Deus. Ele cuida das pessoas de acordo com o que Deus quer. o que eu quero dizer mesmo é isso. Quando as pessoas vão mudar, olha, estão mudando o rito, o jeito de fazer e está fazendo errado, é isso, essa é a questão teológica. Ele está certo. Não é tirar, substituir substância a Deus, não. Só que a questão é, se a gente quer mudar essas pessoas, precisa dar um outro jeito de organizar a vida, de relacionar. por exemplo, por que a comunidade de voz era tão bom? As pessoas gostavam, se sentiam gente e tal, porque descobri Deus, tal, o que é Deus? Não sabe. Senti bem, ótimo, sentia bem, porque eu ia, ficava quietinho, antes na igreja era tudo no banco atrás do outro, agora é uma roda e as pessoas começam a falar dos seus problemas que são parecidos com o meu. Eu achava que meu problema era só meu, porque eu era o pecado errado. Descobri que as mulheres sofrem em todas as famílias, porque os homens são machistas, e as pessoas começam a falar, ótimo, escutam, aí tem uma coragem pra falar com meio com vergonha, olha, também tem esse problema, e a freira escuta, nossa, eles me respeitam, eles estão ouvindo, isto é um outro modo de relacionar isso, e diz, Deus está aqui, só que, aí, só que essa coisa mudou, ou funciona, faz a mesma coisa, só que não funciona mais porque o mundo mudou. Aí o pessoal está pedindo, olha, está com uma coisa errada. Nós estamos saindo agora com as grandes questões políticas, mas pode ser isso, isto é, tem a ver com teologia, não é discutir qual é o conceito, mas com um modo de relacionamento que faz o Espírito Santo se tornar presente. Eu tenho um livro que se chama Deus em Nós, onde eu discuto essa questão. Mistura economia com política, meus livros são todos enrolados, mas essa coisa aí desce, o Deus em Nós, o reino de Deus, o reino de Deus no amor, solidão e com os pobres. Uma coisa assim. Eu vou te botar aqui, isso pra gente. Eu tenho isso aqui no slide. Olha, tá, porque eu não consigo, aqui. essa V, né, a gente sempre ajuda. Chegou? Esse aqui, Deus em Nós, o reinado que acontece no amor, solidão e os pobres. Ah, já aproveito, assim, o outro livro que você escreve, porque eu fiz esse slide, eu dei uma palestra, hoje de manhã, tô aproveitando aqui. Idolatria do Dinheiro e Direitos Humanos, esse é um dos termos atrás, né, e Direitos Humanos, amor próximo, eu, a Ivone Gebara e eu, Deus em Nós, eu e o Guasman. Mas eu tava falando de Deus em Nós, né, então a gente precisa pensar de forma diferente. Ah, uma propaganda aqui, eu tenho um canal, eu e o Alan, entendo? Você acha no YouTube Teologia e Capitalismo como Religião, aí tem vários, um monte de, não sei como é que chama isso, programa lá, discutindo Teologia e Economia e a Crítica Copacalena. Tá, só pra lá. Tá, pra aí, errei aqui, errei, eu dei que eu volto aqui, essa tal. Deu pra, tranquilo, deu, você que já fez, não sei agora, não sei pra isso, tranquilo? Sim, professor, muito bom, muito boa a reflexão, muito obrigado. Eu penso que, realmente, nós temos que pensar, realmente, no modo de se fazer essa nova igreja, porque, percebo hoje que os elementos psicoemocionais, eles estão sendo, mais do que nunca, determinantes para a participação. Então, hoje, as nossas comunidades, depois da pandemia, esvaziaram, porque as pessoas descobriram que podem ser a igreja também, em casa, na televisão, no celular. E aí, as questões psicoemocionais estão afetando, em muito, a convivência, a participação, a igreja, até mesmo, você construir uma igreja de conjunto, está sendo muito difícil articular as pastorais e as equipes de serviço. É isso, muito obrigado. Uma coisa interessante, é assim, se as pessoas não precisam mais ir, é que está acontecendo isso, é que não sentindo falta. Não estou sentindo falta, porque não tinha uma coisa boa que perdeu. Tudo bem? Casal de apaixonados, encontro online dá conta? Não. Não, está certo que estou viajando, ótimo, mas eu quero ver. Eu quero sentir o teu cheiro. Eu acho que é uma das coisas assim, antes não tinha online, então era obrigado a ir para a coisa. Agora tem, então está, vai ter uma competição. Então, agora a gente está, eles não precisam disso. Então, nós não tínhamos uma coisa que eles estão sentindo falta. A gente acha, o que nós podemos oferecer que eles vão sentir falta? Tudo bem? O Hugo, você que já é duas horas de fala, né? Eu acho que é isso, né, gente? Não tendo mais questionamentos, eu quero agradecer, professor Jung, mais uma vez, sua generosidade, excelente aula. Nós vamos gravar, vamos colocar no YouTube também, e na plataforma do curso, e aí eu mando o link para o senhor. tá legal. Tá bom? Tá bom? Muito obrigado, gente. Falou, gente. Boa noite. Para todos. Mais uma vez, obrigado, Bruce. Até. Até. Um abraço. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite.